Gostou? Gostou? Mais um acesso Quarto seguido? Quarto Especial isso aqui Por que? Porque precisava voltar igual a tu Reconclui um trabalho Que eu tinha pegado lá no final Aqui ó Aqui vale a pena É pra vocês É pra vocês É pra vocês Pra vocês Te amo Precisa voltar aqui pra Iguatú Pra fazer um trabalho bem feito Acho que eu tenho identificação muito forte Muitos amigos Em todos os setores E agora Consegui dar esse prazer pra cidade Grupo muito merecedor Trabalhou demais Passou por muitos problemas Eu acho que ninguém teve tanto problema Com o nosso Acho que um dos temas da minha prevenção Foi ter perdido O Regineu A maior liderança que a gente tinha no nosso grupo Que anda com a amiga há muito tempo E aí a gente precisava fazer valer a pena E aí a gente precisava fazer valer a pena Por tudo que esse grupo trabalhou Por esses jogadores que perderam Pelos familiares que a gente acabou perdendo De alguns do nosso grupo Então Esse realmente é um momento Que eu estou muito emocionado justamente por isso Porque a gente conseguiu premiar um trabalho Que nós queríamos É há muito tempo Eu sempre precisava que um dia voltasse pra Iguatú E quando voltasse precisava ser vencedor E realmente um trabalho Muito acima da média Então muito feliz Muito feliz mesmo E agora é comemorar Sim, lembrar o pessoal do Ponto aí E continua do mesmo jeito O jeito está dando certo Trabalho Trabalho Já quantos acessos já? Tem de cor aqui, meu irmão? Seguido Seguido Quarto acesso seguido Mostra essa camisa ali pra nossa imagem Olha, Rian Quarto acesso seguido E o Austin A gente tem que reconhecer, cara A competência O trabalho A dedicação Nasceu campeão E que vitória maravilhosa Parabéns, meu irmão Isso é fruto de um trabalho em conjunto, sabe? Quando eu falo quatro acessos meus Nesses quatro seguidos Nos acompanhou o Ari O Cabal Que anda comigo já há muito tempo O André Estão nesses quatro acessos seguidos Mas O Breno E o Glauco chegaram agora Tem a mesma importância O Alexandre Foi meu preparador físico Ano passado O grupo de apoio que teve em casa Foram importantes O pessoal do Calcaia Wagner, Djalma, Bodó O André Foram importantes nesses quatro trabalhos O pessoal lá do Barbalho em 2018 Quando foi o primeiro O Gugu O pessoal que fazia parte da comissão técnica Do grupo de apoio também Fazem parte O Papinha Enfim Todos aqueles que nos ajudam na comissão técnica Para desenvolver o trabalho Isso é a união do grupo É algo que eu prego muito Que a gente precisa Demonstrar união Sem Sem ser obrigado A concordar com tudo Nós brigamos muito internamente Em prol do grupo Maranguá O jogo do Maranguá Principalmente com o pessoal Que eu não quero Minha comissão técnica Concordando com tudo Que eu digo Senão não vou melhorar nunca Eu quero é bivergindo É mostrando outras situações E aí hoje A gente coroa um trabalho Que eu queria muito Eu falava sempre Que eu queria voltar para Iguatu Porque a forma Com que a gente saiu em 2016 Foi uma forma muito trágica Muito ruim Para todos os setores Eu estava mal Psicologicamente A diretoria estava mal Vocês da imprensa Não estavam bem me criticando Mas era necessário Naquele momento E a gente tinha que entender Eu tinha amigos Me lembrei que Para mim sair do estádio Naquele dia Mesmo tendo muito amigo Na torcida O Vilmar Teve que me pegar lá de moto Num portãozinho Para me poder ir para a rodoviária Rápido Não que a torcida Me agredir Não Mas para que eu Evitasse Aquelas situações Fui para Juazeiro Para tomar a melhor decisão E cheguei Com um acordo Com o doutor Francinal Que o melhor Era naquele momento Abrir mão Participei até da indicação Do Agil na época Que saudoso Agil Que me mora hoje E aí quando você Quando eu teve aquele momento Depois a gente Teve uma passagem no Floresta E aí eu parei minha carreira Para realmente voltar melhor Passei três meses em casa Estudando muito E aí a família Foi muito importante Porque Eu deixava minha esposa No trabalho E voltava para estudar E dizia a ela Que ia voltar melhor E A primeira coisa que eu fiz Foi pegar o celular E fazer uma chamada de vídeo Para eles Porque eles fazem muito parte Desse aqui Desse processo Entendeu Então São eles que merecem São eles que estão aqui Ao nosso lado todos os dias Naqueles momentos difíceis Hoje nos momentos de alegria A gente não pode deixar Eles e vou buscá-los Em Juazeiro Ou no sábado da tarde Vou só combinar Para vir Para o jogo de domingo Para participar Para participar da festa Do acesso E confiando em Deus Nós vamos lutar muito Para buscar esse título Então É hora de comemorar E nós vamos comemorar Muito Mas amanhã Cinco horas da tarde A gente vai estar no estádio A gente vai estar trabalhando É tua marca A gente vai estar no estádio Porque é muito bom Estar junto desse grupo Então Eu até falei para eles É uma forma até Que a gente está junto novamente Nós vamos ter Deu daqui a dois dias Esse grupo Depois não se junta mais Então vamos aproveitar Bem esses dias Vamos estar Ao lado das pessoas Que a gente gosta Vamos descansar Depois da comemoração hoje Vamos descansar na sexta Vamos descansar no sábado E quando for no domingo A gente está pronto Para fazer um grande jogo Quem sabe buscar Esse título Que é muito importante Para o clube Como também para nós profissionais A gente queria esticar Isso aqui Eu acho Mais umas três horas Mas a iluminação Não permite Mas só O parabéns E mostra essa camisa Mais uma vez Você que é o rei do acesso Aqui no Ceará E que sua carreira Galgue mais degraus ainda Parabéns meu irmão Obrigado Eu sou muito chegado A dar esse codinome De rei do acesso Mas fez por onde? Pepe Guardiola Aqui do sertão Mas Mas é Felicidade demais Felicidade Acho que Entrego aí Entregar o clube Hoje na primeira divisão Para mim é o mais importante E agradecer Agradecer ao presidente Lima Ao Raul Ao Gabriel E ao Bento Que em nome desses quatro Eu salto toda a diretoria Não posso deixar de falar No nome da Gilberto Aqui Que é um pai Para mim No Iguatu Essa velha guarda Como eles se denominam A Gilberto Doutor Helder Que tem um sinal Da diretoria do Guarani Eles dão um suporte Muito grande Do Iguatu Eles dão um suporte Muito grande Para que a gente possa Desenvolver o nosso trabalho Então todos tem a importância O pessoal da velha guarda O pessoal da mais jovem O Júnior O pessoal que Que trabalha hoje Chegaram agora na diretoria Todo mundo tem sua importância Nesse acesso em Nara Pessoal lá da limpeza Do estádio Enfim Todos que Todos fazem parte E se sintam Se vencedores Como a gente Que está aqui no campo Obrigado, Austin Esse é Tetra Por isso que estavam gritando É Tetra Olha Pedimos desculpa Pela iluminação